A Prefeitura definiu uma empresa que vai administrar a rodoviária de Blumenau pelos próximos 35 anos. O Moisés Stucker conversa ao vivo conosco para trazer os detalhes. Que empresa é essa, Moisés? Bem-vindo de volta. Vamos lá, Lucas. Olha, essa rodoviária que há mais de 30 anos precisa de uma reforma, né? Então, é uma notícia muito esperada por toda a população e aconteceu a definição, então, dessa empresa ontem pela manhã, finalzinho da manhã, aqui na cidade de Blumenau. Olha, a gente está bem aqui no terminal rodoviário do município. A empresa vencedora foi a Sinarte, da Bahia, que já operou, inclusive, o terminal Rita Maria, aí na capital, Florianópolis. A proposta foi de R$ 457 mil, valor 37% maior do que o previsto nesse edital. Conforme a Prefeitura, então, pelos trâmites licitatórios, agora vai ser analisada toda a documentação da empresa vencedora para verificar se ela está habilitada mesmo para executar os serviços propostos nesse edital de reforma da rodoviária. A ultimativa é de que, dentro de 30 até 40 dias, o contrato, então, seja assinado. Vale lembrar que o edital prevê a exploração comercial do terminal rodoviário Prefeito Ercílio D, que pelo prazo de 35 anos, com contrapartida aí de modernizar o espaço, os serviços prestados, além também de executar obras de complementação e, principalmente, garantir a manutenção e a operação aqui do terminal rodoviário da cidade de Blumenau. De acordo com a Prefeitura, o investimento previsto nesse modelo de proposta para a concessão da rodoviária é de cerca de R$ 11 milhões. E essa empresa vencedora, então, dessa licitação agora passa por análise de documentação e, nos próximos 30, 40 dias, então, podemos ter a assinatura definitiva do contrato para o início das obras de reforma aqui da rodoviária da cidade de Blumenau. Volto com vocês aí no estúdio.